Delator da JBS detalha propina para Jader e Hélder Barbalho. Presente! Fachin autoriza abertura de inquérito contra ministro Hélder Barbalho. Presente! Segundo o delator, Hélder Barbalho exagerou em pedido de Caixa 2. Presente! Onde tem propina, corrupção, falcatrua e maracutaia tem barbalho. Presente! Presente em todos! Eles estão sempre presentes. Legenda Adriana Zanotto